Muito bem, dona Mari, ó, e daqui a pouco no TVC Emprego, a gente vai falar, volta a falar da 7Farm, porque tá com vagas em abertas, hein? É, meu amigo. Ó, daqui a pouco, então, tem TVC Emprego. E por falar em emprego, vamos dar um pulo até a capital, Campo Grande, onde está o Gerson Wassoff. Por quê? Por lá, a Fundrabe, isso mesmo, a Fundação Trabalho, está com uma feira de emprego. É isso mesmo, Gerson. Bom dia. Isso mesmo, Zé. Bom dia pra você e pra todos aí em Três Lagoas, levando, então, a uma informação de um evento de emprego aqui em Campo Grande, tá? Gerando, então, mais oportunidades pra quem está buscando se colocar no mercado de trabalho. Está sendo realizada, nesta terça-feira, o Feirão da Empregabilidade na sede da Fundrabe aqui em Campo Grande, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul. O evento, ele tem o objetivo, então, de aproximar empresas contratantes de candidatos que buscam por uma colocação no mercado de trabalho. Então, tem empresas participando desse evento. Estão presentes equipes de recrutamento de 15 empresas. Nos segmentos de fast food, supermercados, concessionárias de rodovias, prestação de serviços, rede atacadista e entre outros segmentos também. Então, além das 1.700 vagas da própria Fundrabe, que já são ofertadas aí todos os dias, tem mais, então, 200 vagas dessas empresas que se colocaram nesse Feirão, então, pra tentar recrutar novos trabalhadores, tá? Tem vagas aí de atendente de lanchonete, eletricista de linha, operador de caixa, jardineiro, então, diversas oportunidades. E por lá, eu peguei algumas também informações com o diretor-presidente da Fundrabe, que é o Ademar Silva Júnior, pra gente ter aí uma noção de como está o panorama da geração de emprego aqui em Mato Grosso do Sul. Então, de acordo com ele, tá? Mais de 15 mil carteiras de trabalho já foram assinadas aqui em Mato Grosso do Sul só neste ano, tá? Então, só em 2023. E também há 4.800 vagas em aberto ainda aqui em Mato Grosso do Sul, sendo destas 1.700 aqui em Campo Grande e 289 aí em Três Lagoas e as demais ofertas, então, de trabalho, então, divididas entre outras cidades do Estado. Ainda de acordo com o diretor, o mercado de trabalho está aquecido por conta do desenvolvimento do Estado e também por conta da rota bioceânica, que mesmo não estando pronta, já tem gerado aí diversos empregos por todo Mato Grosso do Sul. Ele disse também que quem está procurando uma oportunidade de trabalho, é bom ficar de olho nesses próximos meses, tá? Porque nesta época começam as vagas sazonais. O que são essas vagas? São as vagas temporárias. Então, com o comércio ficando aquecido em novembro e dezembro, mais vagas temporárias vão começar a aparecer e mais oportunidades também. Então, a expectativa é que as vagas de emprego aumentem nesses últimos meses aqui no Estado. Todas as vagas estão disponíveis no site da Funtrabe, então lá, fontrabe.com.br, você já encontra. E também interessados podem comparecer na fundação mais próxima, em Três Lagoas tem, aqui em Campo Grande tem. A Funtrabe, ela tem aí seus diversos povos entre as cidades de Mato Grosso do Sul. Então, é só comparecer a uma Funtrabe mais próxima, apotando RG, CPF e carteira de trabalho, sempre vendo todas as vagas antes no portal, elas são atualizadas diariamente. E também a gente leva essas vagas lá no nosso portal RCN67, para quem quiser ficar por dentro sempre. Tá certo, Gerson. Vale lembrar, né, Gerson, porque estamos já na reta final de 2023, 2023, mas isso não significa, né, que chegou a hora de pendurar a chuteira e aproveitar, não. Quem tá desempregado, o momento agora é muito bom para conseguir aí uma vaga de emprego. Inclusive, Gerson, daqui a pouco nós iremos mostrar aqui uma reportagem falando da mão de obra temporária. Comércio bombando por aqui também, viu? Agora, Gerson, e o calorão, meu irmão, voltou aí para Campo Grande, é? Voltou sim, Zé, nos últimos dias aqui, inclusive, final de semana, foram de calorão aqui em Campo Grande. Agora aqui na capital, para vocês terem uma noção, agora está 32 graus, mas a máxima prevista para hoje é de 39, mínima de 25. Então, agora, 32, já está calor agora, esse horário de meio-dia é muito calor, mas essa também é a previsão aí para os próximos dias, sempre na margem ali de máxima de 37 a 39 graus. Então, o calor tá com força aqui em Campo Grande. Tá certo, Gerson Vassoff, direto de Campo Grande, dos estúdios da CBN. Obrigado, meu irmão, uma ótima tarde de trabalho para você e todos aí da CBN. Obrigado, meu irmão.